Olá, como vai você? Mais uma semana se passou e é hora de ver os destaques da UFPR. A universidade concedeu na semana passada o título de professor emérito a Celso Luiz Ludwig. O docente fez parte do corpo de professores do curso de Direito e teve papel de destaque tanto no ensino da graduação quanto na pós-graduação. O professor também foi o primeiro da faculdade de Direito da UFPR a receber o título. Celso Luiz Ludwig está na universidade desde 1976 e possui uma trajetória muito próxima na instituição. Se formou em Letras e Direito na UFPR, além de ser mestre e doutor formado por aqui. Teve importante atuação na formatação do curso de Direito, trazendo a reflexão filosófica e a teorização a respeito da produção na profissão. O título foi entregue em sessão solene no prédio histórico da Santos Andrade, Casa do Curso de Direito, e contou com a participação do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e de outros professores do curso. O título de professor emérito é uma das mais altas homenagens da UFPR, aprovado em conselho e é conferido a professores aposentados da instituição que tenham se destacado na sua trajetória no meio acadêmico. Por aqui, nós saudamos o professor Celso Ludwig e damos a ele os parabéns. Pesquisadores da UFPR solicitaram autorização da Anvisa para a realização da primeira fase clínica do imunizante da UFPR contra a Covid-19 e outras doenças. A pesquisa da chamada vacina UFPR teve início em 2020, ainda no auge da pandemia, e se destaca pelo uso de uma tecnologia diferente da vista nos imunizantes tradicionais, porque usa princípios de nanotecnologia para criar partes do vírus e, dessa maneira, promover a imunização do corpo e não utiliza partes do vírus inativado, como acontece com a maior parte das vacinas. Isso permite que a mesma técnica do imunizante da UFPR seja usada também para combater outras doenças, como a dengue e a chikungunya, que são doenças comuns em nosso país. A abertura do pedido da fase clínica ainda não envolve o recrutamento de voluntários humanos, mas sim representa a possibilidade de avaliação do processo, como ele está indo até agora, pela Agência Nacional de Saúde, a Anvisa. Até o momento, os pesquisadores estão concluindo a fase de testes em vitro e em animais, e a vacina apresenta bons resultados. Importante também ressaltar que toda essa tecnologia é 100% nacional e, além do financiamento público, possui uma campanha de doação, da qual todos podem ajudar. Fique atento ao endereço que está nos comentários desse vídeo. Aí você pode conhecer mais sobre as pesquisas e também ajudar com qualquer quantia. Nós esperamos que, em breve, possamos comemorar o nascimento de uma nova vacina aqui na UFPR. E a nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação está com vagas abertas para a seleção de bolsistas para atuarem junto às disciplinas transversais ofertadas na universidade. As oportunidades são para os cursos de jornalismo, administração ou tecnologia em secretariado, entre outros. Podem participar estudantes tanto da graduação quanto da pós-graduação. As disciplinas transversais são transmitidas de maneira online para todos os cursos de pós-graduação da universidade e envolvem temas como ética em pesquisa, inovação, empreendedorismo e escrita acadêmica. Se você ficou interessado, acesse os editais completos logo aqui abaixo. Quem entra em uma universidade tem vários sonhos, não é mesmo? Aprender uma profissão, ter uma visão crítica sobre a realidade, sair daqui com um diploma. E, com certeza, o sonho de muita gente também envolve fazer um intercâmbio, conhecer outras culturas e aprender mais a respeito do mundo. E você sabe o que é preciso para conseguir isso? Eu vou te dar uma dica. Envolve muito estudo e dedicação. O resto, só vendo mesmo o programa UFPR Internacional desse mês, que conversou com um pessoal que já está de malas prontas para ganhar o mundo. Então acessa aí o programa agora mesmo e conheça tudo o que é necessário para você ser o próximo a fazer isso. E o nosso boletim de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode sempre acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. E fique atento aos links de todas as matérias comentadas aqui nessa edição que estão na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima semana e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto